Por entre flores surge uma luz que ilumina meu caminho Por entre flores renasce a vida sufocada por espinhos Em meio a dores ela vem nos trazer alegria e esperança E sobre o seu manto nos acolher como mãe que afaga o filho nos braços Como o mais sublime amor Maria, Maria, mãe do meu Senhor Quando a vida faz nascer o mês de outubro Eu descubro uma graça bem maior Que me faz voltar no tempo e ser menino E ao som do sino ver a vida amanhecer Ver o povo em procissão tomando as ruas Anunciando que é sírio outra vez Que a rainha da Amazônia vem chegando Vem navegando pelas ruas em Belém Coda que avança, o corpo cansa, sopra a alma descansa É o meu olhar chorando ao ver o teu olhar em mim Na pequenina, na berlinda, segues a recolher Flores e amores que o teu povo quer te dar Oh Virgem Santa, teu povo canta Senhora de Nazaré Tu és a rainha E tens no manto As cores do açaí Soberana e tão humana Tão mulher, tão mãe de Deus Nossa raça, nosso sangue Descendência que acolheu O mistério encarnado Continuas revelando E por isso que hoje é sírio outra vez Não há como se comparar Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, te coroamos Oh Mãe, nossa rainha Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Oh Mãe, nossa rainha